Bom dia meus amigos, aqui é o Lindo novamente com vocês diretamente de Manville, New Jersey Quero mostrar pra vocês hoje um 2016, muita gente me pediu por esse carro É o Kia Sportage, que eu sei que vocês chamam de Sportage, tá? Mas é o Sportage Branquinho, bonito cara, 2016 Esse carro você pode usar nele gasolina regular Já é o modelo LX, 4 portas SUV, all wheel drive, ele é 4x4, tá bom? 2.4 litros, 4 cilindros, dá uma olhadinha aqui atrás Aqui está o pneu reserva, novinho da Silva, hein? Tamanho normal Esse é o tamanho do porta-mala, espaço suficiente, bacana cara Parece o Honda CR-V, me lembra do Honda CR-V, cara, olha só o modelo Modelo novo do Honda, hein? Vamos ver o que mais que eu posso falar pra vocês desse carro Tem 6 velocidades, deve ser bom na gasolina Em linha, 4 cilindros Vou olhar debaixo do capô já de uma vez Ok, esse carro é em linha, 4 cilindros 26 milhas na rodovia Perfeito, cara, muito bem Isso também é devido ao 4 cilindros e a 6 velocidades Esse carro novo, você vai encontrar ele em concessionária Por 23.650 dólares No anúncio, você já vai encontrar ele por uma média de entre 18 a 18.500 Vamos ver Ah não, desculpa Em concessionária, se você for trocar esse carro O que eles vão te pagar é isso daí Ou aqui no leilão, tá legal? Você vai encontrar ele por uma média de isso aí 18 mil Em anúncio, ele já vai estar em uma média de 19 a 19.700 A 20.500, digamos, tá bom? A transmissão dele é automática 16 válvulas Tá bacaninha por dentro Transmissão 182 cavalos de força Não tá mal, cara Então praticamente o Kia fez Cara, ficou quase idêntico ao CR-V Muito bonito, cara A cor também tá bacana 2016 É o all-wheel drive O único defeito que eu tô vendo é essa aqui Uma batidinha que teve ali Tá bom? Vamos desligar aqui Ligar o motor 2016 Kia Sportage Com somente 20 mil milhas, hein, cara Não tá mal 6.36, time to get up Olha o 520, cara Que se coloque aí Mas está novinho, cara Esse motor aí Nada de milhas também, hein Aqui tá o Z9 Lite ali Tudo plástico na frente Esses aros estão bonitos, cara Gostei Do modelo do ar Legal? E é disco atrás também Aqui estão os bancos de trás Uma redinha aqui Pra guardar a revista Que seja Os ventos estão aqui Bacana Aqui você coloca refrigerante Qualquer coisa aí Porta-mala tá bacana Uma luzinha aqui Pra você poder ver Não tem luzinha no teto Tapetinhos estão aqui atrás Tamanho está bom, cara É uma luzinha aqui Mas vamos ligar Ah, é pra placa Tá Tá muito bonito a cor dele, cara As linhas dele As linhas dele Os detalhes estão bacanas Pode até deitar aí Vai atrás aí, cara Olha Você levanta Não é automático Pra descer Assim Aqui está conexões do USB Auxiliary Tá aqui também Vento Ar-condicionado Ar-condicionado Vamos abrir aqui a janela Ajustar o espelho um pouquinho aí Aquele lado também Aquele lado também Quatro cilindrinhos, cara Os freios estão frios Então eles estão agarrando Um pouco forte Tá uma maravilha, cara Por ser um quatro cilindro Está dando muito bem Tá ralando sim, viu Aqui já tem um Toyota RAV4 Estacionado do lado dele Só pra dar uma olhadinha Aqui já é o RAV4 Lá também tem um RAV4 preto Quase mesmo tamanho Só tá faltando um roof rack Em cima Vocês estão vendo a comparação Quer dizer Ele é bem mais parecido Com o CRV CRV Só que eu não estou vendo Nenhum por aqui Também nem vou buscar Estacionar esse carro Somente Eu acho que estava aqui A beira frente do Volvo Ali Aqui que ele vai ficar Tenho vários carros Que eu quero mostrar pra vocês Hoje aqui Cheguei cedinho de manhã Eu acho que eu estava aqui Às cinco e meia Às seis Por aí Tenho vários carros Que eu encontrei aqui Quero mostrar pra vocês Tá legal Então isso daí O que você achou do carro Pessoal Deixa no seu comentário Aqui embaixo O preço e tudo mais Eu acho que o preço De esse carro aí Tá muito bom Legal Especialmente pela milhagem Dele e tudo mais Pneu está 100% Tá tudo, cara Tá bonito Bem preservado As milhas não estão mal Por ser um 2016 Eles podem ter comprado Esse carro aqui Em junho, julho De 2015 Porque foi aí Que saiu esse modelo Falou? Pessoal, fiquem com Deus Obrigado pelo positivo Inscrever-se E compartilhar A gente se vê na próxima Deixa o seu comentário E até mais Tchau, tchau pra vocês